A produtividade das lavouras de algodão do Brasil está entre as melhores do mundo. Fica atrás apenas da produtividade encontrada nas lavouras da Austrália e também da Turquia. Isso é o que revela um estudo recente feito pela Conab, que analisou a produção brasileira da fibra, os custos de produção do algodão no Brasil e também a rentabilidade do produtor, desde o ano de 2006 até o ano de 2017. De acordo com o estudo, a produtividade média desses países é a seguinte, na média entre os últimos 11 anos safra. Na Austrália, cada hectare plantado com algodão rende em média 1.976 quilos de pluma. Na Turquia, esse rendimento é de 1.456 quilos e no Brasil 1.440 quilos de pluma da fibra. O Brasil, portanto, ocupando esta terceira posição. E a posição de destaque acontece devido ao investimento intensivo em tecnologia por parte dos produtores, em especial no uso de sementes de qualidade. E foi essa boa produtividade das lavouras do Brasil que garantiu ao produtor a manutenção da sua atividade. Isso porque a alta produtividade, apesar do elevado custo de produção, garantiu, portanto, com que ele tivesse uma produção rentável, recebesse mais do que o custo de produção e tivesse o lucro da atividade. O Brasil é o quinto maior produtor de algodão do mundo e também o quinto maior exportador. Aqui no país, os estados que se destacam são Mato Grosso e Bahia. Isso por conta das condições ideais para a produção do produto nos seus solos.